Música Bola pelo meio, o passe de volta é pelo alto, domínio, Kaique, rolou lá pra frente, Fred recebeu, bateu, cruzado Vamos ver de novo, o Kaique ajeitou, Gabriel, uma bolinha sensacional pro Fred Dentro da equipe do Atlético Vamos ver a jogada do Nathanael de fora da área, ele buscava O técnico disse o Eduardo Barroca, e aí vai recebendo a bola aqui o Nathanael, vai arriscar de perna esquerda pra fora Justo o goleiro Marcos Felipe que se esticou inteirinho, vamos ver desse ângulo, passa perto Perto a bola do Nathanael Bola levantada, batida direto, desvio, bem demais na defesa o Marcos Felipe É o mal, o Marcos Felipe sobe, sobe na dividida, entre ele e o Éder, o Éder buscava o terceiro andar pra cabecear essa bola O Marcos Felipe subiu pra dar um tapa Cobrança do Nenê, falta autorizada, escanteio autorizado, desvio de cabeça do Fred Uma espalmada sensacional E defesaça no cabeceio, escorada do Fred, encheio na direção da meta Olha o Janderson fazendo passe pelo meio, o bolão enfiado pro Arthur Gomes recebeu dentro da área, rolou pro lado direito Tem a batida pra fora, não é possível Bate na trave de novo, o Nathanael deve estar frustrado, né? Eu tinha tido a impressão que a bola tinha saído, mas ela foi direto De frente pro Iago Felipe, trabalhou a jogada, levou pela linha de fundo, vem a chance no valeu, desvio Espalma o Marcos Felipe, tem a sobra pro gol Não valeu, a arbitragem tá paralisando Zé, parece que deu falta de ataque, mas... É, não tem empurrão antes da conclusão Com isso o Atlético vai ganhando o campo, então o Gans e o Abel tentam inibir essa saída que tá facilitada nesse momento Vamos ver a bola chegando aqui pro Arthur Gomes Limpou, foi pra batida, pra fora Jogada e bateu pra fora, Maestro Júnior Fez uma jogadaça, né? Primeiro a infiltração Vem bola pra dentro da área, o chuveirinho Tem o toque afastado do Abel Hernandes Chegando de novo, Arthur olha pra área, bola no desvio de cabeça Gol Uma bola que sai aqui do lado direito, Arthur levantou, passa pela marcação Livre, livre, subiu pro cabeceio, a testada é bonita Tentou, criou, insistiu Dentro de casa A temporada passada ficou em décimo terceiro Aí vai chegando Pra bola, batida de fora da área, pra fora Bola Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri